Com a ampliação da vacinação contra a covid-19, o número de internações e óbitos segue em queda em Caxias. Apenas 14 pessoas encontram-se internadas nas unidades hospitalares do município. No Complexo Hospitalar Gentil Filho, unidade que atende casos da covid-19, o reflexo é sentido principalmente pela diminuição da demanda por oxigênio. E assim, está tudo sob controle, tudo mais tranquilo mesmo. A gente não passa mais desse número. Aparece algum paciente na observação, mas não chega a ser internado. São casos bem leves, são medicados e encaminhados para a residência. No auge da pandemia, a gestão municipal chegou a utilizar, num período de 24 horas, 21 cilindros de oxigênio. E em alguns momentos, a própria Prefeitura Municipal de Caxias chegou a buscar o oxigênio em Teresina. Isso se dá também, porque a maioria das pessoas já tomaram a primeira, tomaram a segunda dose e com isso já estão imunizadas. E repercutiu bastante na diminuição da demanda aqui dos casos aqui no nosso setor de urgência e emergência de covid. Prefeitura Municipal de Caxias